Apoio Cultural Milênio Centro de Línguas das Faculdades Trilógicas Instituto de Ciência e Tecnologia Kepp e Pacheco Mantenedor das Faculdades Trilógicas Kepp e Pacheco e Nossa Senhora de Todos os Povos Livraria Proton Olá telespectadores do nosso programa Stop a Destruição do Mundo Então telespectadores, nós estamos vivendo agora problemas na humanidade que são todos de causa invisível, a maior parte e quando a gente fala causa invisível, nós não estamos falando em superstição, coisas, não são coisas energéticas, são ondas e essas ondas estão descontroladas a energética do planeta está completamente descontrolada e aí todas as coisas em consequência terremotos, furacões, maremotos, vulcões, secas, deslizamentos de terra tudo isso é provocado pela energética pelas energias do mundo que estão completamente descontroladas e as mentes dos seres humanos estão do mesmo jeito sem controle Dr. Kepp Em geral, né, o povo tem assistido na televisão, né, o que acontece com os carros no mundo todo um carro batendo no outro, caindo da estrada, os animais inclusive irritados atacando o carro, atacando o ser humano Então, eu gostaria até de mostrar aqui uns dados sobre isso, veja lá da televisão, olha Ele, lá na frente, o próprio carro capotou, né? Olha, o carro descontrolado, né? Então, a ideia é que isso acontece O povo em geral fala a questão de bebida, né? O indivíduo bebe então não tem controle sobre a direção então vai um carro por cima do outro o carro que cai da estrada Então, a televisão tem mostrado muito disso Veja novamente, olha aí E tem até essas Ah, esse, Dr. Kepp Vamos dizer, quedas de barreiras, quedas de montanha Então, pensa que é chuva, uma coisa assim, mais ou menos Vamos dizer, leve, né? Não é, não É energia A gente está sob ondas Então, essas ondas pegam os nossos cérebros E se o indivíduo está guiando Ele se descontrola e leva o carro contra o outro Ou então, veja, muitas montanhas, né? Que caem, que caem assim Que desmoronam Como se fosse água, né? Então, isso não é o que a mídia em geral fala, não Algo assim Passa disso Que agora Está entrando um pouco de água Assim, nesse país No outro país Estados Unidos É situação terrível, olha aí Está vendo? A China, situação terrível Isso não é Uma chuva, não Isso é o derretimento dos gelos, dos polos E do mundo todo, das geleiras Que o mar está subindo Então, não é uma coisa que choveu um pouco Aí passa essa questão toda de desastres De invasão de água De queda de terra E depois acaba A questão é que derretimento O derretimento, né? Das camadas de gelo mais intensa Por exemplo, do Polo Sul Pode erguer Vamos dizer Pode erguer o mar Até 37 vezes 37, vamos dizer Assim metros Sim, doutor Kepp Com relação a isso que o senhor estava dizendo Duas coisas Eu vi uma pesquisa Recém lançada Da influência que os terremotos têm Nos ataques cardíacos E a relação é muito, muito próxima Se eu coloco um gráfico em cima do outro Toda vez que está tendo terremoto Algum abalo sísmico Aumenta consideravelmente O número de ataques cardíacos No país Mostrando exatamente isso Que o senhor falou Que essas ondas Telúricas Sísmicas Elas afetam A saúde da pessoa E também o senhor estava dizendo Que essa questão do Polo Sul O Polo Sul Ele tem uma É uma parte de terra Com 13 milhões De quilômetros quadrados É mais Uma vez e meia O tamanho do Brasil E tem gelo Uma camada Com mais de um quilômetro De gelo Se esse gelo derrete Como é o que está acontecendo Por causa do aquecimento Então toda essa água Vai pra onde? Essa água vai derreter E vai subir o nível do mar De pelo menos 30, 40 metros Como o senhor está falando Isso é um dado Fácil Prático E muito fácil De perceber Que é o que está acontecendo hoje O mundo Ele está numa Convulsão energética As energias do planeta Estão completamente desordenadas E é isso que a mídia Não fala pra gente Eu tenho cliente Nova York E eu perguntei Pra alguns deles O que que eles acham Dessa situação Porque Nova York Já foi Várias vezes Invadido pelas águas Então Nós estivemos lá Nós sofremos Até um pequeno Terremoto A parede do prédio Que a gente estava Começou a balançar E fazer aquele Barulho característico Então Isso são ondas Ondas anormais Que estão agora Dominando a humanidade E que atingem Os países Atingem Essas Até cidades À beira d'água Então Não é só Nova York Mas também Lá na Califórnia O sul da Califórnia E o sul da Flórida Também Já estão Sendo invadidos Pelas águas E Eu tenho clientes Por exemplo No Hawaii Hawaii Tem ilhas Que já Desapareceram Havaí Em português Então Essa Vamos dizer Civilização Pode estar Condenada Então O que acontece Não é só Uma chuvinha Não É Uma situação Assim Da subida Das águas Dos mares Que estão Subindo Inundando Principalmente As cidades Costeiras Agora Agora é claro Que As pessoas Videntes Falam Que é Por causa Da maldade Do ser humano O ser humano Nervoso Inimigo De Deus Inimigo Disto Inimigo Daquilo É que está Incentivando A destruir Assim As montanhas E Desmoronar O clima Terrível A questão Do clima Quer falar A última vez Que eu estava Nos Estados Unidos Estava no carro Com minha Colega De lá Que também É professor De piano E ele Dirige Hoje em dia Com muito Medo Que as outras Pessoas Podem Facilmente Saire da pista Entrar Numas situações Perigosas Que a gente Nunca viu isso Na vida Inteira É uma coisa Mais recente Então Ele achou Que é pessoas Que ficam Com o celular Mas Muitas vezes A pessoa Não tem Celular Na mão Eles De repente Entram Numa onda Desequilibrada E saem Da pista Então Como pode Explicar Isso Não é Realmente Um problema Assim De A gente Pode chamar De apocalipse É doutor Porque Inclusive Tem muitos Vídeos Na internet Mostrando Pássaros Que estão Completamente Desordenados De repente Os pássaros Que estão voando Eles saem E começam a bater No vidro E esse tipo De onda Que está afetando Os pássaros Está afetando O ser humano No volante Também Isso está acontecendo Pássaros Peixes Animais Em geral As abelhas Então Eu acho Que inclusive Muitos Desses ataques Cardíacos Essas mortes Súbitas Que tem sido Atribuídas Também A outras Questões Mas pode Estar havendo Uma influência Energética No coração Da pessoa Né Essas Essas ondas As ondas Muito ruins No planeta Que de repente Um esportista Assim Pum Cai morto Ou uma pessoa Guiando um carro Pum Morre na direção É muito mais frequente Isso hoje em dia Então Lá nos Estados Unidos A gente conheceu Malacai Martin Né Que era um exorcista Então Malacai Martin Ele era religioso E Ele Assumiu Essa questão De que A questão Ruim do mundo Atualmente É uma questão Assim De patologia Humana O ser humano Não é mais bondoso Não é mais verdadeiro Não é mais ético Né Então Isso Influi Inclusive Nos ares Bom A gente pode Falar também Em questão Dos demônios Né Que o Malacai Martin Era exorcista E ele Fazia Exorcismo Exorcismo Lá o tempo Todo Então Ele Falava Muito Na questão Demoníaca Quer falar? Quando observamos Esses problemas Com o ser humano Na vida animal Os problemas Do planeta Fica bastante Evidente Que há uma Desconexão Com Deus Com o Criador E isso É claro Resulta num Desequilíbrio energético Total Desequilíbrio energético E por outro lado Quando o ser humano Se desconecta Do Criador Ele acaba Se ligando Mais Aos demônios As energias Decaídas As energias Negativas E isso Está cada vez Mais evidente Na sociedade No mundo Que está aí Então Gostaria De mostrar Uma comprovação Né Desses fatos A parte Do sangue Né Então Veja o seguinte Veja um Exemplo Do sangue Aí Não tem mais Glóbulos Vermelhos Ou glóbulos Brancos Vamos dizer É tudo Embaralhado Agora Isso É Descoberta Nossa Que Afinal De contas Né O O O O que acontece No sangue Veio Da onde Veio Do espírito Da pessoa Então Os religiosos Não falam Por exemplo Dos pecados Chamam de pecados Né O pecado De inveja O pecado De luxúria O pecado De soberba O pecado Assim De De comer De comer Demais Né O pecado Quer dizer O ser humano Que não se controla Né Que está dentro Desses vícios Ele Provoca Também No ar Vamos dizer Essa questão De Ondas Ruins Então Essas ondas Ruins Que Tem no Por exemplo Novamente Né Quer mostrar Essas ondas Ruins Que Tem no nosso Corpo Veio Do interior Veio Das nossas Ideias Então Pode Pode Mostrar Também A questão Dos carros Né Se Um Batendo No outro Imagina Se essa Questão Seria A pena De Beber Não é Nada disso É uma Questão Das ondas Que Atingem O cérebro E a Pessoa Perde O Controle Entra No Descontrole Perde O Controle Então Não é Uma Questão Apenas Assim Da Pessoa Ser Descontrolada Mas é Que Existem Ondas Né Como Nós Mostramos Aí Por Exemplo No Sangue Ondas Que Ategem A Pessoa Aí Veja Bem E Que Mesmo Que a Pessoa Tenha Controle Ele Acaba Descontrolado Então Cria Esse Problema Quer Falar Alguma Coisa Ortiz Ao Mesmo Tempo Doutor Kepp O Degelo Está Causando Seca Na Amazônia Os Peixes Estão Morrendo Porque A Água Que Vem Do Amazonas Vem Dos Andes Então Naquelas Montanhas Forma Gelo E O gelo Quando derrete No verão Traz a água Para o Amazonas Só que Não está Formando Mais Gelo Nos Andes Está Formando Muito Menos Gelo Então Tem Menos Água No Amazonas Imagine Seca No Amazonas Até Dizem Que Alguns Locais Por Exemplo Na África Está Vendo Uma Divisão Da África Em Duas Partes Então Que África Está Se Dividindo Os Estados Unidos Mississippi Missouri São Dois Enormes Rios No Centro Dos Estados Unidos Ali As Águas Estão Entrando E Pode Dividir O País Em Duas Partes E Em Todo Lugar Está Vendo Assim Vamos Dizer Um Avanço Das Águas Principalmente Das Cidades Costeiras E Algumas Cidades Como Nova York Como eu falei Já tem As Águas Que Invadem E Que Impedem Que Haja Metró Lá E O Povo Nova Iorquino Ele Depende Totalmente Do Motor Então O que Que Acontece É Um Descontrole Não Só Do Ser Humano Que Se Torna Doente Mental É Um Descontrole Também Da Geologia Que Mostra Que A Terra Que É Onde Tem Países Etc Está Está Também Sofrendo Incrivelmente Com Essa Questão Eu Acho Muito Importante Né Doutor Que A Consciência Que O 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 harmonia só. Mas como o ser humano está tão patológico, tão desequilibrado, ele também acaba influenciando na energia do próprio planeta. Não só pela psique de cada um, está todo mundo meio louco aí, mas também os poderosos no poder desenvolvendo armas de guerra e usando essas armas um contra os outros. O que significa isso? O planeta está numa convulsão energética na maior parte causada pela má atitude do ser humano, social e psíquica. Então nós estamos num momento de crise de energia mesmo. Essa energética do planeta está muito ruim, está totalmente desequilibrada. E isso é o que a gente está observando. A geofísica da Terra está respondendo a essas más energias dessa forma e vai acabar destruindo muita coisa ainda. Você sabe que alguns videntes dizem que por inspiração divina, de espíritos, etc., que a população da Terra é mais ou menos nove bilhões de pessoas, que vai se reduzir para 2 bilhões, 2 bilhões e meio. Quer dizer, o resto que vai acontecer, né? Então vai entrar nessa questão do apocalipse. Bom, a gente fala isso porque a gente é cientista e tem, inclusive, sempre essa evidência, né? Doutor Kepp, em 1992, quando o senhor estava realizando o seu trabalho de pesquisa da sociopatologia na Europa, nós morávamos ali, em várias cidades, a gente circulava entre um centro e outro centro de trilogia. Nós tínhamos centros de trilogia analítica em Paris, em Lisboa, em Londres, em Estocolmo, Helsinki, Lucca, na Itália, e havia também em Moscou e Rostov-Ondon. Então, nosso trabalho de pesquisa lá na Europa foi intenso. E, em 1992, nós, por acaso, estávamos visitando a cidade de Fátima, em Portugal, quando o senhor disse Puxa vida, eu fiz o estudo da decadência do povo americano, da Estados Unidos, né? Da destruição que esse país iria sofrer nos próximos anos, irá sofrer, e agora, hoje, falamos, sofreu. E gostaria de fazer agora um trabalho desse aqui sobre a Europa também, porque me parece que o mundo todo caminha para essa degradação total. Então, foi lá, no Santuário de Fátima, que me surgiu a inspiração de nós formarmos a Associação Stop a Destruição do Mundo, que fazia análise científica das causas psicossociais da destruição do planeta e da humanidade. Bom, isso foi em 92. Imaginem os senhores agora. Estamos numa situação... Esse programa chama Stop a Destruição do Mundo. Nós estamos numa situação ainda muito mais grave, e que está previsto nos seus livros. Então, vamos aguardar, assim, atônitos, que a humanidade não acorda para esse problema. E vamos esperar pelo melhor. Eu gostaria de esclarecer o seguinte. Fala, né, que vem aí o anticristo. Interessante. O anticristo já veio com a ciência. A gente é cientista, sabe disso? Então, quem seria o anticristo? Sigmundo Freud se declarou ateu. Então, se ele se declarou ateu, ele eliminou essa parte religiosa, né? Da cura das pessoas. O Karl Marx é a mesma coisa. Colocou dinheiro acima de tudo. Quer colocar aí ao gráfico? Então, Adam Smith. Ele colocou o dinheiro acima do trabalho. Adam Smith, ele é da Inglaterra, né? O cientista Einstein. Alberto Einstein. Ele colocou a energia vindo do movimento da matéria, da luz, né? Ao quadrado. Então, e assim, todos os cientistas que vieram, assim, no sentido do ateísmo, são anticristos. Não pode ter dúvida. Bom, acabamos, né, com o tempo. Então, até... É o tempo, os tempos estão acabando. Até... O reino divino. O livro do mês de outubro. Este livro tem a finalidade de conscientizar os leitores sobre a chegada da última e definitiva etapa da humanidade, graças à ciência trilógica, elaborada por Norberto Kep, e que constitui a unificação da experimentação, ciência, da razão, filosofia e, principalmente, da revelação, espiritualidade e teologia. Os princípios das empresas trilógicas são encontrados nesta obra de Kep, que trata da autêntica sociedade, que pode ser restaurada neste último e maravilhoso período em que a civilização está entrando. É um livro bastante recomendado para aqueles que desejam ser empreendedores nos moldes trilógicos. Este livro traz alguns aspectos do empreendedorismo trilógico, como, por exemplo, um dos seus princípios mais fundamentais, que é, no capítulo B7, só a ação no bem trará de volta o reino divino. Então, a própria doutora Cláudia Pacheco cunhou o tema empreender por sanidade. Então, isso é muito importante, tanto para o bem-estar do próprio empreendedor, fazer um empreendedorismo para o bem. Ele tem uma ação terapêutica para o próprio empreendedor, como também para o conjunto de toda a sociedade. O empreendedorismo para o bem, para a ação boa, bela, verdadeira, que em seus produtos e serviços, a pessoa tenha isso como o cerne, fazer coisas que sejam úteis para a sociedade. Esse é um dos princípios do empreendedorismo trilógico que você encontrará nesse livro, junto com diversos outros dentro do livro O Reino Divino. As Faculdades Trilógicas Kep e Pacheco criaram cursos de graduação inteiramente gratuitos, beneficiando hoje mais de 500 alunos do Brasil e do exterior. Você também pode participar desta boa ação para o mundo e para si mesmo. De que forma? Com os livros da Trilogia Analítica, publicados pela Proton Editora. Faculdades Trilógicas, terapia para o mundo.